Fala galera, beleza? Hilton aqui, calma lá, peraí Caras, nossa, dá um delizão aqui, como é que vocês estão? Primeiramente, bom dia E segundamente, cala, desculpa Rapaziada, por que que eu tô sumindo? Vocês lembram da outra vez que eu sumi, por que que eu sumi? Por que o que? Eu estava trabalhando Então, novamente, pessoal, dia 28, hoje é dia 17 de noitinha Dia 28, eu vou ter mais um evento que eu vou trabalhar, né, qual eu faço parte Vai ser na cidade de Paulina Então, pessoal, tava viajando, tava resolvendo as coisas Dia 21, agora, tem um evento também, só que na minha cidade Só que não é do mesmo porte, né O evento que eu trabalho se chama Violada Chora Miliga Que é da dupla de Lombosque e Vinícius Então, tipo, é um mega evento, né Uma label, né, uma marca Então, ontem, pessoal Eu viajei, mano Eu até marquei aqui Eu viajei 321 km ontem, tá Ontem, no caso, segunda-feira Foi perrengue Saí de casa umas 3h40 E cheguei em casa às 10h30 da noite Então, foi muito exaustivo, né Lembrando que eu tinha conversado com vocês Que final de semana tinha tirado uns dias pra mim Então, ó, sábado eu vou ter o trabalho Aniversário do meu irmão é na sexta Domingo a gente vai pra um sítio Uma chácara pra comemorar o aniversário do meu irmão Não é do Paulo, rapaziada Eu tô no irmão mais velho Rapaziada, pergunta muito do Paulo, mano Nossa, manda eu voto pro duperim do Paulo O Paulo tá como, rapaziada É um live maravilhoso, tá Aí eu tava vendo a live do chefinho aqui agora, mano Vi que tava rolando o PVP aqui do lado Eu falei, mano Tô de boaça, né Por mais que eu esteja um pouquinho exausto Hoje eu tive que ir fazer a vistoria do meu carro, né Que eu vou fazer Olha, olha, quase que eu esqueci, mano Amanhã eu tenho que fazer transferência pro meu nome do veículo Então, amanhã oficialmente o carro é 100% meu Hoje eu vou fazer a vistoria e amanhã eu faço a transferência Caraca, nem parece, mano Que faz pouco mais de um mês já que eu comprei o carro Ou foi um mês? Vai fazer um mês, se eu não me engano Tá, belezinho Vamos focar na partida aqui, então Beleza, aqui eu não consigo Atacar Eu posso fazer o seguinte, então Eu vou voar um 13 ou um 14? Vou voar um 14 E daí eu vou cair um pouquinho pelo meio ali, ó Perfeitinho Dependendo do que ele fizer Não sei por que eu tô trazendo 500 Se o gelo aqui seria bem melhor Se ele for pro outro lado Eu não sei se eu vou chegar a descer de primeiro ou não Mas ele vai querer cavar, ok Se ele me derrubar Eu vou cavar de novo com o mesmo dano Tô com medo de usar um pouco de dano a mais E dar delay pra ele, né Como vocês sabem, o delay tá diferente E dei um belo tatu aqui Parabéns Calculei, só joguei Não somente nem nada Vamos ver o que ele faz Vamos ver se tem alguma coisinha pra fazer na continha É que eu quis começar já no PVP, mano Porque se eu demoro a gravar um pouco na ponta Eu perco o horário do PVP equilibrado Bom Vou fazer o seguinte Eu vou colocar uma distância 4 aqui Tô com medo de ficar aqui e tomar um tatu dele Então eu vou tentar pegar a distância Terreno alto eu me garanto Caso ele derrube aqui eu tenho o de baixo Vejamos Ele vai curar Nossa, ele foi bem cocantinho, esperto, né Será que eu tenho delay no tiro seco? Ele tá exatamente 5 Aqui eu vou ter que jogar Seria 38 33 32 Por causa que o vento tá a favor Ainda é menos Caraca Se foi ali Eu vou arriscar, mano Força 29 28 Risquei bem, mano Caraca, eu quero saber o que eu errei nesse 65 Eu sei que tem um relevo, né A cada um Cada colunião de força Se a distância é 5 Seria 37 32 Só que com o vento, por favor O tiro vai mais pra longe Você tem que abaixar ainda um pouquinho mais Mano, será que ele vai querer se esconder ali, velho? Ah, amigão, não faz isso não, velho Eu vou fazer isso aqui Será que pega Se pegar nas costinhas dele Será que ele vai conseguir ir mais pro canto? Não posso esquecer de desmarcar a barra aqui Tá muito perigoso isso Opa, maravilha Mesma força Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe PVPzão massa Vamos fazer mais um Fazer mais um, dois PVPs E a gente parte pra evoluir Melhor, né Rapaziada que quiser Que quiser comprar cupom É barato Recarga Precisar de intermed Se quiser comprar continha Se tem um corujão Sempre no começo do vídeo Eu coloco a minha imagenzinha lá, tá Tô Tô vendo uma parceria de missões aí Calma, amigão Você não vai ser desligado, não Você não vai ser desligado Mas eu tô procurando uma parceria Pra Quando vier Sequencial Essas coisas assim A gente já ter um Um aliado, né Deixa eu ver aqui 15 68 Vai se Tirão, tirão Tomar cuidado Ué, ele vai se matar Não vou reclamar não, pô Vitória é vitória Eu tava até querendo Pegar e dar um andadinho Dar um tiro no alto Só pra ver se a gente Fazer um negocinho Bonito ou não Mas Não vou me enrolar Porque se não Já aconteceu o caso De eu falar pro cara Deixa eu só dar um tiro E a pessoa ficar segurando a partida, né Pra mim tá maravilhoso Cara Dia 17 Tamo travadão no up Velho E pior que não dá pra reclamar Não dá pra reclamar Porque o nosso mais 10 A gente já falhou bastante Já deixou um pouquinho de medo aí Agora tem mais um mais 10 Que é o próximo Possivelmente é da roupa Então a gente vai de pouquinho em pouquinho É o Arcano Arcano Confundi Achei que era o Arcanjo Amigo meu Deve até deixar um salve pra ele Rapaziada da Mega Pessoal da Injustice Pessoal da cara do Igor lá Hashtag paga nós Cadê os caloteiros aí, ó Brincadeira Ok Pessoal aqui Tá ali, perfeitinho Tem que tomar cuidado, mano Como eu falei anteriormente Falo de novo O delay mudou É Eu vou te falar pra vocês Que esse tá um pouco mais difícil, mano De entender totalmente O que os cara mudou Porque tem horas que a gente fala Não, vai acontecer isso Não acontece Que nem eu posso Estão fudando O cara utiliza um pouquinho menos Pega delay Só tem partida que o cara utiliza E eu tento dar delay Nada Então tá uma loucura, velho Aqui mesmo Se eu dou mole aqui Ele Ele Tipo, se eu dou um mais dois Alguma coisa Ele pode voar Pega delay E me cava de kick Então Se não perder partidas Que teoricamente Possam estar ganhas Tem que tomar um cuidado gigantesco Ó Agora ele me acertou Só que eu vou acertar ele, né Subiu um dois Diminui umzinho Por causa que eu andei E o vento ficou a favor E aqui Já foi metade do life dele Estou até pensando em dar um Ó Utilizou o dom Se o vento ficar contra Não ficou contra Mas dá pra trabalhar assim ainda Acho que eu perdi tiro aqui, tá? Perdi Vejamos O kit Mano excelente Pro modo equilibrado Só que aqui Ele não tem ângulo Qualquer outra arma, né Qualquer outra arma Normalzinha A gente já não teria ângulo Nessa situação aqui, não Diminui muito Queria diminuir Um de força, mano Aqui eu ajudei ele Ó Aqui eu ajudei Ajudei no tanto, não Não abriu tudo O papinho também, né Veio Mais dois de novo Opa Dá ali Todo cuidado é pouco Mano Eu sempre falo Todo cuidado é pouco Onde ele voou Eu busco ele Não, mas ele Ajudou demais Cara, eu vou tentar Dar um tatu nele Daqui mesmo Subiu um Perfeitinho Dale, dale, dale Vamos lá então Não sei se vai ter Muita coisa pra opar, mano Sendo bem honesto Eu creio que não vai ter nada Missão A gente fez tudo Só que tá difícil, velho Veio uma vipzinha aí Só que só acaba amanhã Eu vou fazer amanhã Porque é consumo, né Então eu não tô deixando Por último dia Ó Pra vocês verem Diário Só ficou um CDD aqui Alô Miguel Consuminho Recarguinho Acabam tudo Tudo dia 18 Missão de evento Vem o Copa Recarga, né Esse daqui é legal Missão de passe Falta só o CDN Essencial Falta o GVG O CSA Aqui vai dar pra pegar Um negocinho legal Só que, pô Não uso nenhuma das cartinhas Que tem aqui, mano Tudo meu já tá full Vou mostrar o Raul Perdão, né Vamos lá Bruno Jogador em primeiro Realone em segundo O Yujiro Agora é Banid Os caras ainda insistem Dizer que é o Mega Coitado Toma xingo de graça Hellboy Luan Dinamite Youngmaska Tá viajando Falou que vai trazer Um casaco pra mim De basquete Falei de um vídeo Que você acha o tamanho Miguel E o parceirão Rindio Sociedade de gente Continua em primeiro Disparável Vamos aqui no clube Da Sossi Pra ver Vamos ver Cartinhas, mano Essa daqui a gente Tá pegando todo dia No VIP, tá E tem nas missões diárias Também, então É uma coisa maravilhosa E se não me engano Veio uma ativa de cartas Que o Miguel zera tudo, pô O Miguel zera tudo E aqui, vamos ver Aqui tem XP Tem lá os seus Balzinhos de anel Fragmentos, ok Broco ali não vai abrir Vamos abrir esses daqui Vamos ver Vou pegar um seno dois E um chamas dois Quase Como é que tá a caminhada aqui A gente tá muito próximo desse Então, pra aquelas missões Que a gente terminar Vai ser excelente Chamas Chamas, tá demorando um pouco Anteriormente conseguimos pegar bastante Um pacotinho de méritos Só que mudou os méritos Esse daqui tá mais ou menos Encaminhado também, tá Temos aqui Aqui no depósito Perdão, ó É esse aqui Temos 31 ali E na mochila tem mais duas E mais... Ah, tem bastante, mano Tem bastante Já pode liberar o P, rapazada Tem erro não Pro álbum, vamos lá Esse aqui vai bater 20 Agora até o 30 Esse vai chorar E esse tem na loja VIP Agora esse aqui, então Vamos lá 24 E ouso dizer que vai pegar até 25 Pegou 25 Maravilha Mais 5 níveis E a gente consegue atualizar Isso aqui também Ó, 33 690 A prática Ah, eles arrumaram o bug da prática Ah, mas eu esqueci de uma coisa É... Calma aí Como ele é meu aluno Eu vou fazer o laboratório de graça Pra ele Mas eu faço por 10 não Tem um negócio importante Que eu tô me esquecendo aqui Em itens Prática do mestre, ó E agora eles aumentou 5 De diário Devia ter incluso no VIP, né mano Que adianta ter VIP 10 Se não tem privilégio Mas ó, 5 a mais Essa daqui não upa Mas vamos deixar encaminhada a defesa já, né 1, 2, 3, 4, 5 Amanhã a gente upa E é isso, rapaziada Quase 34k Essas missões aqui fazendo Vai ficar coisa maravilhosa, né Essas missões de... De passe, ó Tem a essencial de ter a missão de passe Vai ser bom Esse aqui pode vir Em humanos Nossa senhora Essas coisinhas boas Esses negocinhos São os melhores Eu consumo Esse daqui não vem nada Vou me desculpar novamente A ausência, né Vim pra explicar a vocês Que pode baixar um pouquinho A frequência de vídeo Até o dia do... Do evento em si, né Dia 21 é suave Provavelmente dia 28 Que é em outra cidade Tem que viajar Algo legal é que dia 2 de dezembro Vai ter em Campo Grande Mato Grosso do Sul Vai estar presente Rapaziada Eu e o Tchenko, né Vamos organizar um torneio Valendo recarga No próximo vídeo Eu falo mais informações Mas se você quiser participar Eu já vou dar um spoiler Que vai ser da seguinte forma Vai ser um X1 16 vagas A inscrição é 25 Só que o primeiro lugar Ganha uma recarga full Sem os cupons Segundo lugar Ganha uma recarga de 10k Sem os cupons E o terceiro lugar É uma recarga de 5k Sem os cupons Caso você queira participar já Sem ter informação nenhuma Nós vamos estar realizando Na próxima quarta-feira à noite Belezinha? Por volta das 8h30 da noite Se você tiver interesse Chama o Curujão Tem o WhatsApp na descrição Tem o WhatsApp no começo do vídeo Tamo junto Ótima quarta Deixa o like Valeu Falou Fui